E aí no caminho da roça do dentista chegamos de novo a Giuseppe Vou botar a gargantinha que já vi no último vídeo ali Chegar aqui começa a abrir pra lá E o mar aqui fora já dá uma mudadazinha Já começa a dar uma remonduaçãozinha E aí E aí E agora chegamos do dentista mais um dia Dentista tranquilo Tranquilo Parece dentista de uma segunda-feira Olha que hoje é domingo O pessoal não acreditou na previsão Tranquilo Lugar na areia Areia ali também tranquilo Ali tem umas boias É pro lado de lá Bem tranquilo também Nenhum barco pra fora Corado Dentista de vazio Sem barco nenhum Aqui ó Os barcos famosos da Verona Pessoal do Paulo Diário de bordo Bora, vamos aproveitar esse restinho de sol Tchau 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 Ven Mary Meio The Vamos lá Monté Tchau Tchau Está servido? Está servido? Uma carninha? Por favor Tem aí É isso aqui com o pessoal diário-jeiro de bordo Paulo, Gabi, Tiffany Amora Nosso meio É 2 e meio A Amora até uma atormentada boa na Tiffany já A paciência da Tiffany é um pouquinho mais curtinha Ai A cara dela De poucas amizades A Tiffin já é mais velha, né? Ela já não tem muita paciência. Pra falar a verdade, até com a Amora, a gente não tem tanta paciência assim. Imagina a Tiffin quando conheceu ela hoje. A Amora tem dia que dá uma perturbadinha. E é aqui, um churrasco, dentista hoje. A gente mostrou ali no começo, vazio. Difícil de achar desse jeito. Aparecendo até uma praia normal. Vamos seguir. Daqui a pouquinho, pra lá, a Amora tá aberta o tempo, mas pro continente o tempinho já deu uma fechada. Mas fica tranquilo que dentista é o último lugar que fecha. Mas quando fecha, é hora de ir embora. Vamos ficando. Falou, pessoal. Daqui a pouquinho a gente levanta a ancra, voltar pra casa. Hoje é domingo, amanhã é dia de serviço. É domingo? Não, é domingo? Não, é hoje. Hoje é sexta. Mas tá confundindo. É, o pessoal fica muito tempo no mar, já perdeu... Um dia a gente chega lá, né? É, um dia a gente chega lá. Deus quiser. Por enquanto, pra gente, amanhã é pretinho uma folhinha, né? É. Pra mim, com certeza. Falou. E aí, saindo. Deu a hora. Hoje não choveu. Graças a Deus, dentista fez o que sempre faz, quer manter o tempo bom o dia inteiro. Vambora. O sol da verona, diário de bordo, vai ficar aí. Acho que eles vão pra Paraty ainda. Estão ficando. A gente já vai levantar a nossa ancra, amanhã é dia de trabalho e na próxima sexta tem mais. Vambora. Vamos embora. Até o próximo final de semana. Mais um final de semana. Muito bom. E aí, Angra é assim. Quanto lá... Aqui tudo é continente. Quanto lá do ventí... Do lado de Paraty... Tá dando... Sol. Aqui dentro do... Saco da Ribeira, né? Ou da... Conhecida Bahia da Ribeira, popularmente conhecida aqui. Fechado. Tendo vento bastante, ó. Mas... Lá pro Bracuí... Sol. Daqui a pouco a gente vai... Vou deixar o Bracuí... E vou subir o barco lá na Ribeira. Quando daqui a pouquinho tem mais que precisou pra pegar ele. comentar esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos enfrentar aquela chuva. O pessoal do Caboja, ó. Chegando. Veio Caboja, ó. Veleirão. Na boca do veleiro. É, aquele é grande Vambora Acabou de não, né? Hoje já virou jubarte Vambora que tem chuva pela frente Calota A gente já tá preparado Preparado porque é lá Vambora Chegou o ônibus Só chuva, nada de vento Mais liso Essa é tranquila de ir Vai, ainda tem a beleza de tudo Olha o arco-íris Que forte Ou ao menos isso tem Mas pode encontrar o arco-íris E aqui Plágio Um passeio famoso E bem visível Pra proa Primeira Que chuva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí já chegando. Roda da Cruz. Caindo uma chuvinha. Mas nada lá de fora parece ser bem pior do que realmente é. Parece que tem mais névoa do que água mesmo caindo. Então bem tranquilo. Mar, como é que o mar dá um tapete? Quando chove e não venta, o mar é uma delícia. Tapete, lógico, tem como. Principalmente com a gente aqui na lancha de comando a BF. Tem como dar chuva batendo o rosto. Mas em condição de mar, tem alguma coisa de homem. Só chuva e mar liso. E aí vamos terminando. Mais um Próxima Semana, mais uma neobrigação. Esperar na próxima. Deus quiser. Na próxima sexta-feira. A gente tá na água de novo. Sexta ou sábado né. Sexta a gente chega sempre à noite. Então sábado a gente deve tá na água de novo. Dia domingo. Comentar uma semana. Esse intervalo que a gente tem que trabalhar. E tem que botar diesel né. Valeu pessoal. Tchau. Tchau. E pra finalizar o vídeo. A gente aqui no porão. Eu tinha visto tanta noite. Principalmente hoje de manhã. Quando a gente navegou com ela. Ela parecia que tava pesada. E a bomba de porão tava jogando muito água pra fora. E ela tem duas né. E ela principalmente a bomba 2. Jogando muita água pra fora. Olha lá. Então algum problema. Que choveu bastante ontem. Esse porão já tá cheio de água. Alguma bomba deu problema. Aí testei. As duas principais bombas. As duas funcionando no manual. Mas aí agora. Vendo aqui. Tá explicado. O porquê. Que uma bomba. Não tava funcionando no automático. Isso acabou acumulando água. Que a bomba fica mais pra frente. Então. Ela enche. A teoria é ela que joga água pra fora primeiro. A lá de baixo. É só quando o barco empolpa. Que chega lá embaixo. Então é por isso. Esse automático aqui tá solto. Tá. Fica arrebentado. Vai ter que mexer nisso aí. Só uma dica. Aí ela reparei isso. Porque ela tava pesada. O barco tava parecendo pesado. E aí. Eu falei. Ou parece que tá com filtro sujo. Ou não tá. Porque tava consumindo bastante. Ou tem algum peso excessivo. E aí quando eu vi a bomba jogando água pra fora. Falei. É bomba de porão. O porão deve tá cheio. E tava. Aí. Tiquinha bônus no final do vídeo. Agora quem chegou aqui. Que parou o barco. Que dá essa olhada aí. E realmente era isso que a gente imaginava. Vem. Obrigado.